Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre mais uma pauta em votação no Senado com o objetivo de reduzir os poderes do STF. Eu acho que é uma pauta muito importante, acho que é uma pauta urgente mesmo, o STF precisa ser enquadrado. Tenho minhas dúvidas se isso vai passar, se isso vai ter alguma efetividade, mas vamos entender essa PEC aqui que limita as decisões monocráticas. E não é só isso não, tem mais uma outra PEC também que também foi apresentada agora. Vamos entender essas várias PECs que tem aí no meio do caminho, visando diminuir o excesso de poder que tem o STF hoje. O STF hoje em dia virou órgão principal da República Brasileira, ele manda em tudo, no final das contas. O Congresso Executivo viraram médios subsidiários do STF. Essa notícia foi sugerida por Baiano Libertário, o Império da Picanha contra a Taca e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site visãolibertaria.com e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então o que está acontecendo? A gente sabe que o STF está se excedendo já há bastante tempo. Eu tenho falado isso daqui já desde 2020, que o STF está se excedendo muito. Na verdade, essa história toda começou em 2011. 2011 foi o primeiro julgamento em que o STF decidiu inovar e aplicar um princípio ao invés da letra da lei. E foi naquela questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, que é um ponto que eu concordo com o STF. Eu acho que a pessoa, meu amigo, se você quer casar, é de livre e espontânea vontade? Entre pessoas maiores de idade? Casa quem quiser, cara. Casa dois homens, duas mulheres, três pessoas, cachorro, gato, galinha, árvore. Meu amigo, sendo voluntário, não sendo forçado, não sendo ninguém obrigado, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu falei na época que é um absurdo o STF estar tomando essa decisão. Por quê? Porque o que está escrito na Constituição brasileira é o casamento, é uma instituição entre homem e mulher. Então, ou seja, na Constituição está escrito isso. A tarefa do STF não é fazer a coisa certa. A tarefa do STF é interpretar a Constituição. Então, no final das contas, o que eles fizeram ali foi uma lambança e foi o começo, lá em 2011, dessa, digamos, quebra dos limites do STF. Então, agora o que está escrito na Constituição é uma mera sugestão. O que importa são os princípios gerais que eles entendem lá. E daí, com o princípio geral, meu amigo, você pode aplicar, na verdade, o que você quiser. Então, não tem esse negócio. Enfim, o pessoal resolveu acordar agora. Depois de tanto o STF botar piroca no cu do Senado, os senadores finalmente agora acordaram e perceberam que tem que fazer alguma coisa. O que o Senado ainda não sabe é o que fazer para limitar o controle do STF. E aí que está o problema. Porque, como eu falei para vocês, qualquer, absolutamente qualquer mudança que o Senado fizer pode ser considerada inconstitucional pelo STF. Então, eu não sei se isso vai resolver o problema, não. Mas, olha só, tem várias propostas aí em caminho. Uma delas é uma proposta de que o Congresso pode reverter decisão do STF por votação de três quintos dos membros. Isso é uma proposta... Eu não sei se eu já falei sobre isso num vídeo, ou então se eu ainda vou falar ainda sobre isso num vídeo, mas eu acho muito pouco provável isso passar. A outra proposta era justamente o mandato dos ministros. Hoje, os ministros têm mandato até a aposentadoria, até 75 anos. A proposta que foi cogitada pelo Pacheco era dar mandato de oito anos para os ministros. Então, ele entraria e teria oito anos. Isso não valeria para os ministros atuais. Ou seja, os ministros atuais continuariam até os 75 anos, mas, à medida que forem entrando novos ministros, eles já entrarão com o mandato de oito anos. Enfim, eu, sinceramente, acho muito pouco isso daí. Não creio que faça diferença. Tem um lado positivo. O lado positivo é o quê? Eles evitariam o que está acontecendo hoje, que é um incentivo muito forte para você escolher pessoas jovens. O Lula e o Bolsonaro escolheram pessoas jovens para o cargo de ministro do STF. Por quê? Porque a pessoa jovem vai ficar muito tempo no STF até o final da carreira dela. Por isso que eu falei que eu acho que o ministro lá do TSE, o Missão Dada é Missão Cumprida, não vai ser escolhido. Ele já tem 69 anos. Ou seja, ele ficaria só 15 anos no STF e isso não é jogo. É melhor pegar uma pessoa mais nova. Enfim, isso é um problema, porque pessoas mais novas também estão menos consolidadas na carreira jurídica delas. Não tem um posicionamento ainda tão estabelecido. Você vê pessoas como o Toffoli, por exemplo, que se não fossem os assessores do Toffoli, não fazia nada no STF. O Toffoli é praticamente uma figura de fachada para a equipe de assessores que tem lá. Os ministros também não estão muito distantes disso, não. Enfim, no final das contas, é um absurdo nomear essas pessoas muito jovens justamente porque congelam uma vaga do Supremo por muito tempo. O prazo diminuiria essa importância. Então, a questão do prazo faz alguma diferença, mas não faz nem tanta diferença assim. Agora, tem uma outra PEC que eles estão falando que limita decisões monocráticas e pedidos de vista. O que acontece hoje? Hoje, um ministro do STF pode, numa decisão liminar, sem apreciar o mérito da questão, suspender a validade de uma lei ou fazer um monte de coisa que eles podem fazer. Não tem nenhum limite pelo que ele não possa fazer ali. E aí é uma coisa meio absurda, porque é um juiz, numa decisão preliminar, sem analisar o mérito, e já está gerando impacto para toda a sociedade por conta disso. Então, a ideia aqui é que apenas o plenário do STF possa invalidar uma lei. Não pode ser cometido, não pode ser feito por decisão monocrática. Bom, o conteúdo todo está aqui. Essa é a página aqui da PEC. É a PEC 08 de 2021. Aliás, é importante anotar essa data aqui. É de 2021 essa proposta. E está aqui a proposta. E justamente ela fala aqui sobre a questão da medida cautelar, de pedido de vista e coisa. Então, limita um monte de coisa no STF, no processo deles lá. E a Veja faz uma explicação aqui. Fixa prazo de no mínimo seis meses para pedidos de vista. Isso não vai fazer diferença, porque o próprio STF já determinou que o pedido de vista é por, no máximo, seis meses. determina que somente pela maioria absoluta dos seus membros do órgão especial, que é o plenário do STF, ele está errado, não tem nada de órgão composto por juízes mais antigos, os tribunais possam definir liminares que suspendam a eficácia de leis ou atos normativos, suspendam atos dos presidentes dos demais poderes, suspendam a tramitação de propostas legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para os demais poderes. Então, o que ele está dizendo aqui é que agora só no plenário que pode fazer isso. Hoje, um juiz monocraticamente pode fazer um liminar nisso daí. Fixa prazo de seis meses para julgamento de processo após o deferimento de liminares em ação de controle concentrado de constitucionalidade. O que quer dizer isso? Tem uma ação, uma DI. A DI é controle concentrado de constitucionalidade. A DI é ação de declaração de inconstitucionalidade. Então, tem uma lei que foi aprovada no Congresso e alguém entra com uma ação dizendo que aquela lei é inconstitucional. Esse processo tem um prazo máximo de seis meses para julgamento final do processo. Ou seja, se o STF levar mais de seis meses para avaliar a inconstitucionalidade de uma lei, isso cai. Ou seja, a lei não é considerada inconstitucional. A lei não pode mais ser objeto de declaração de inconstitucionalidade. Então, isso é uma coisa extremamente positiva, realmente, para evitar a insegurança jurídica. Hoje, a gente tem leis que foram decretadas inconstitucionais em liminar, mas ainda não foram analisadas no plenário. Então, você tem a situação que existe a lei, a lei não está valendo, mas pode voltar a valer. Imagina, é uma lambança jurídica em termos de insegurança jurídica enorme. E essa emenda passa a vigorar após 180 dias do prazo da sua publicação, aplicando-se, inclusive, aos pedidos de vistas pendentes e liminares proferidas em processos em que ainda não houve a decisão final do tribunal. Ou seja, ela altera o processo legislativo. Isso não é problema, ao contrário da questão de definição de crimes, por exemplo, que você não pode fazer aplicação retroativa. No caso de mudanças processuais, sim, você pode fazer aplicação retroativa. É lógico que o STF não vai gostar, porque ele agora vai estar mais limitado no que ele pode fazer, mas é justamente o objetivo dessa lei. É dar essa resposta para a população. Não é a única proposta. A gente já falou, teve aquela proposta de seis, de oito anos que passou numa casa. Tem essa proposta do Senado anular a decisão do Supremo. Tem essa daqui de limitar prazos. E tem mais uma aqui que o senador apresentou agora que faz um meio termo em termos de validade do ministro. Ou seja, a lei que passou na Comissão de Assuntos Econômicos era para oito anos de prazo de mandato para os ministros do STF. Ele propôs aqui 15 anos. Então é um pouco maior, mas ainda é um mandato fixo. E também eleva a idade mínima dos ministros do STF de 35 para 50 anos. Repara que isso não faz muita diferença, porque na verdade hoje o pessoal indica ministros de 35, de 40 anos justamente porque quer que ele fique muito tempo lá no STF. Uma vez que tenha mandato de 15 anos fixos, não faz diferença nenhuma nomear uma pessoa de 35 anos ou nomear uma pessoa de 50 anos. Porque 60 anos até. Porque de 60 para 75 já tem os 15 anos. Então eu poderia nomear pessoas com até 60 anos de idade sem nenhum prejuízo do prazo. Mais uma proposta para o limite do STF. O que eu acho disso? Eu temo que o STF vai negar isso daí. Vai dizer que tudo isso é inconstitucional. Ah, mas como é que eles podem fazer isso? É uma PEC que foi aprovada pelo Congresso e coisa e tal. O STF vai dizer que isso daí limita o poder do STF e portanto limita as liberdades individuais. E as liberdades individuais são cláusulas pétreas na Constituição brasileira. Então não pode mudar. Meu amigo, no momento que o STF saiu da caixinha passou a julgar coisas conforme princípios eles vão declarar isso tudo inconstitucional. É o que eu acho que vai acontecer. A imprensa socialista já está aqui. Um Congresso hostil à democracia tenta emparedar justiça. É muito curiosa essa definição de democracia dos caras que o Congresso vale menos que a justiça. Que democracia é essa? Onde é que está a democracia de achar que não, que o Congresso não pode votar leis que afetem o STF? Mas que história é essa? O Congresso tem o papel dele como o STF tem o papel dele na democracia. Essa visão de jornalista não que o Congresso hostil à democracia. Olha só o que eles estão querendo dizer. Estão querendo dizer que o Congresso está querendo dar golpe no STF. E aqui a Veja tenta criticar a decisão do Senado falando que olha só a CCJ do Senado levou 40 segundos para aprovar a PEC que limita poderes do STF. Não discutiram nada e coisa e tal. Olha só. Aqui, ó. PEC de 2021 está sendo discutida há anos essa PEC, né? A votação na Câmara é rápida mesmo. A votação quando todo mundo já discutiu já veio o negócio todo vamos votar é 40 segundos mesmo. Agora olha como é que a imprensa está revoltada com esse negócio, né? Como é que eles querem proteger o STF que eles veem como o último guardião se eles perderem o STF meu amigo não tem nada que segure a esquerda no Brasil. Ainda tem mais essa aqui olha só. Senadores aliados do STF dizem que propostas para retirar poderes da corte não serão aprovadas. Não há 49 colegas dispostos a enfraquecer o STF e dar munição para bolsonaristas nas eleições de 2026. Olha o que ele está dizendo aqui, hein? Ele está dizendo que a preocupação toda deles é que o STF tem que estar forte para combater Bolsonaro em 2026. que democracia é essa? Qual é a democracia que o STF tem que estar forte para combater uma ala do pensamento político brasileiro que é praticamente metade da população brasileira e que não pode? Não, esse pessoal não tem jeito não pode não podem ganhar a eleição. Que democracia é essa, meus amigos? Bom, diz aqui a Bela Megali que as lideranças do Senado vêm caminho sem volta em pautas que limitam o poder do STF. Então, embora os amigos do Noblar tenham dito para ele que os senadores amigos do Noblar disseram que não tem 49 senadores para votar essas propostas a liderança do Senado diz que vai passar alguma coisa. Qual proposta que vai passar não se sabe mas que vai passar alguma coisa vai. Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver se vai passar ou não vai. Eu acho que não passa já falei e acho que se passar no final das contas o STF anula. Mas eu estou querendo ver essa briga, né? Afinal, o que restou para a gente é assistir esse castelo de horrores que se transformou a política brasileira totalmente comandada pelo STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.